Fala pessoal, tudo certo com vocês, xalão a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no canal e hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada aqui pelo G1 e a matéria diz o seguinte, vamos lá, gasolina será reonerada em 0,47 centavos e etanol em 0,02 centavos, diz aí o poste, tá pessoal, ok? Desoneração dos combustíveis começou em março do ano passado, tributos, né, entre aspas, vocês já sabem o que é isso daí, na verdade, voltam a ser cobrados a partir desta quarta-feira, ou seja, amanhã pessoal, a gasolina, o etanol, provavelmente o diesel, né, que faz aí vários caminhões que transportam várias mercadorias, ou seja, também o alimento que chega aí na sua mesa, que chega nos supermercados, vai subir, tá pessoal? Então assim, qual é o cenário que nós podemos analisar aqui junto com vocês, pessoal? Cara, o que vocês puderem fazer para se antecipar ao problema que está por vir, pessoal? Não somente aqui no Brasil, mas também no mundo todo? Faça, pessoal, se antecipe ao problema. Como assim, Gustavo? Que problema? O que nós vamos passar? O que está por vir? Ah, Gustavo, você está sendo sensacionalista, alarmista. Pessoal, eu gosto sempre de usar as escrituras, né, sempre recomendo que vocês se fortaleçam espiritualmente através da Bíblia, através da palavra, do nosso Adonai, do nosso pai, Yahuat Sevaot, né, pra muitos aí que não conhecem esse nome que eu acabei de falar, é o Deus, né, o Todo-Poderoso, eu gosto sempre de usar as escrituras como referência. E se vocês pegarem lá no livro de Gênesis, né, o primeiro sobrevivencialista, né, assim eu acredito, tá pessoal, a informação que nós temos aí, as informações do passado que a Bíblia nos mostra, é que Noé, ele se preparou, ele estocou alimentos, ele fez a arca, ele seguiu todos os mandamentos, ele obedeceu, né, tudo aquilo que o pai ordenou para ele, tá pessoal, e assim, ele se antecipou ao problema, né, com certeza Noé, ele, como eu falei pra vocês, estocou vários tipos de alimentos, né, ele não fez isso da noite pro dia, ah, agora vai vir um dilúvio sobre a terra e etc, e agora tem que correr contra o tempo, é, no desespero, é, salve-se quem puder e estocar alimentos, fora a alimentação dos animais, cara, ou seja, era uma cadeia de logística, cara, enorme, que tinha que ter ajuda do eterno, então assim, é aquilo que eu sempre falo pra vocês, em determinadas situações, cara, em determinados momentos, vai ser difícil vocês, é, 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 com as próprias mãos, fazer alguma coisa, aquilo que é impossível, o pai vai ter que fazer pra vocês, é isso que eu quero que vocês entendam, ah, Gustavo, então você acredita nas matérias aí do G1 e etc, cara, é aquilo que eu sempre falo no canal, eu não acredito nas mídias oficiais, eu não acredito nesses veículos, digamos assim, oficiais de comunicação, ou seja, nesses ministérios da verdade, só eles ditam aquilo que é verdade e só eles ditam aquilo que é mentira, ou seja, né, eles têm até um, um, um quadro aqui, é, é, no G1, fato ou fake, vocês estão entendendo? Ali eles são médicos, são biólogos, ah, porque o, o, o tal especialista falou determinado assunto e a gente tem que acreditar naquilo e pronto, acabou, nós não podemos questionar absolutamente nada, então quando a gente traz essas informações, a gente, é, 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 vê esse, esse problema sendo condicionado pelas mídias, pessoas, essa narrativa que está sendo montada, é, é, pelas mídias, pessoal, para fazer com que a população, certo, ela possa absorver, abraçar essas narrativas, certo, e dar legalidade para os procedimentos que os fantoches da elite estão executando, pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam, a gente tem que entender quais são as narrativas que o adversário, através dos seus mecanismos de controle, de tiania, estão colocando contra a população, colocando em prática, é, contra a população, pessoal, né, então assim, quando eu trago uma matéria dessas mídias, entre aspas, oficiais, G1, UOL, CNN, BBC, Yahoo Notícias, Estadão, Elo País, MSN Notícias, essas mídias oficiais, vocês já sabem o que eu estou querendo dizer, quando eu falo, entre aspas, mídias oficiais, eu quero que vocês entendam, né, como que funciona esse mecanismo de controle, pessoal, esse mecanismo que envolve as massas, infelizmente muitas pessoas, elas não conseguem entender o que realmente está acontecendo ou o que está por vir, vocês estão entendendo? E aí o pessoal, ah, você é um teórico, você é um sensacionalista, você é um alarmista, você é um ista e etc, cara, e a gente está vendo tudo isso acontecer debaixo do nosso nariz, vocês estão entendendo? Veja só como essa matéria é tendenciosa, eles não colocam nem a porcentagem de impostos que serão absorvidos aí, tá, por esses combustíveis, eles colocam ali os centavos, porque dá aquela impressão, né, de que é algo ali mínimo, é algo que, cara, não vai ter aquele impacto tão grande na inflação, vejam só como que eles são tendenciosos, eles estão passando pano para o fantoche que está naquele alto posto, né, digamos assim, de liderança. Então essas narrativas de controle está sendo disseminada sobre a população e a grande massa acredita, pessoal, nesses fantoches, tá, então assim, o que eu quero dizer mais uma vez e reforçar para vocês, eu não estou aqui para mudar o sistema, para tentar fazer alguma coisa, cara, porque as pessoas que defendem esse sistema, que tentam lutar contra esse sistema, infelizmente, meus irmãos, não se desgarrou das coisas materiais deste plano físico, elas querem permanecer dentro deste plano físico, tá, elas não querem estar conectadas com as coisas espirituais, com as coisas que são eternas. Então eu estou aqui, né, assim acredito eu, a minha missão, o meu objetivo, tá, e eu creio que sempre será feita a vontade do pai e tudo que acontecerá para a honra e glória dele, para fazer a separação do joio e do trigo. Aquelas pessoas que realmente estão buscando pela verdade e estão buscando pela justiça divina. Aquelas pessoas que sabem que somente através da intervenção do Messias, do nosso Salvador, aquele que morreu no madeiro, Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahoshua Amashia, que vai conseguir, é, 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 desmontar, desmantelar todo esse sistema maligno de Hassatã, do adversário pessoal, tá, então assim, é, tudo isso, é, está se encaminhando, pessoal, para fazer com que a população, ela fique ainda mais, é, dependente desse sistema, traduzindo, dependente do Estado, do mecanismo Estado, vocês estão entendendo? Então assim, no meu entendimento, isso iria voltar independentemente se iria ser, né, o, o, o mito ou, né, no caso agora, né, o cachaceiro, tá, pessoal, né, o ponto, né, ok? Ó, após reuniões, tá, em impasses entre a ala política, a ala econômica sobre o tema, os ministros Fernando Haddad, ou seja, o poste, né, e Alexandre Silveira, Minas e Energia, detalharam nesta terça-feira, como será a volta dos impostos federais que incidem sobre a gasolina e o etanol a partir desta quarta-feira. Segundo o poste, a reoneração será de 0,47 centavos para a gasolina, isso vai ter um impacto muito grande, porque, pessoal, todo o nosso transporte, todo o tipo de mercadoria, 80% é feita através de rodovias, rodoviários, transportes rodoviários, e 0,02% ou, no caso, centavos, perdão, para o etanol. Então, aqui eles não colocam nem a porcentagem, tá, pessoal, porque, com certeza, né, em cima ali do valor do litro, etc, é uma porcentagem alta, né, a gente sabe que os impostos que são cobrados sobre esses combustíveis são altos, pessoal, tá, são altos, e isso vai, vai impactar demais, com certeza, na inflação e para o consumidor final, para você que vai lá no supermercado, compra itens da cesta básica, um arroz, um feijão, o leite, o óleo, uma carne, né, hoje em dia você tem uma carne ali na sua mesa, ou até mesmo você fazer uma lasanha, cara, é um item de luxo, você fazer ali para quem come, né, uma feijoada, é um item de luxo. De acordo com o secretário da Receita Federal, Robson, Bairinhas, a reoneração parcial dos impostos vale para quatro meses, ou, no caso aqui na matéria, por quatro meses até junho, ou seja, os impostos podem subir ainda mais em julho, pois voltarão a ser praticadas as alíquotas vigentes antes da desoneração, que são maiores. E, olha, é o entendimento que eu tenho. Eles vão praticar, digamos assim, para vocês entenderem, 100% ali daquilo que eles faziam no passado em cima da cobrança de impostos sobre os combustíveis, pessoal. Eles estão colocando na mente das pessoas, aos poucos, que eles vão voltar a cobrar esses impostos desses combustíveis. Eles não querem fazer isso da noite para o dia, porque senão vai dar uma imagem muito negativa para o cachaceiro. Vocês estão entendendo? Então, esses caras, eles vão introduzindo o sistema narrativo aos poucos na mente das pessoas. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, assim, as pessoas, elas têm que aprender, elas têm que aprender a entender, né, vamos deixar bem claro, as movimentações dessa galera. É isso que eu quero que vocês entendam, pessoal, tá? As movimentações dos fantoches, quais são as narrativas que eles estão praticando para fazer com que a população, certo, abrace aí esse sistema tirânico. Então, assim, aos poucos, vejam só, eles estão introduzindo os impostos ou a forma que eles cobravam impostos no passado dos combustíveis. Para não, digamos assim, enfraquecer a imagem do cachaceiro, eles estão fazendo isso aos poucos. E a mídia passa pano, pessoal, o que ela está fazendo? Você lá coloca ali os centavos, ó, só vai subir 47 centavos, a porcentagem é pouca, né? Mas você repassando isso para o empresário, para o autônomo, cara, isso tem um impacto muito forte, né, para essas pessoas e para o consumidor final. Vocês estão entendendo? É lógico, o cara ali que tem, né, meu, condições financeiras, um poder aquisitivo maior, na hora dele comprar ali o alimento dele, cara, isso não vai afetar tanto. Mas para as pessoas que são mais humildes, com certeza vai, pessoal. Com certeza vai, tá? Ok? Então, assim, cara, é lamentável, lamentável. Cara, é aquilo que eu falo, tem condições de estocar alimentos. Ah, Gustavo, na minha casa não dá e etc. Cara, compra uma prateleira usada. Meu, pessoal, reserva um espacinho ali na tua casa, num quartinho ali que você não está usando, vai estocando arroz, vai estocando feijão, né, que são alimentos ali, cara, que tem uma durabilidade muito grande. Vocês estão entendendo? Porque, cara, é aquilo que aconteceu lá naquele probleminha que se iniciou em 2020, que afetou várias pessoas no mundo todo. O arroz, ele custava o quê? em 2019. 10 reais, na promoção ali 12 reais, no máximo 12 reais, promoção 10 reais. Da noite pro dia o arroz foi pra quanto? Dependendo da região do Brasil, tava chegando ali, até mesmo passando a 30 reais, meu, da noite pro dia. Então, assim, eles fazem as coisas assim, cara, é muito rápido. Eles viram a chavinha, assim, da noite pro dia. Então, se você estiver marcando, cara, você vai ser pego de surpresa. E quando você é pego de surpresa, você fica no desespero, cara, você toma decisões precipitadas. Tá? Você toma decisões precipitadas. Quando você não se forma, você também é pego de surpresa. Quando você não entende o que o adversário está planejando contra você, você também toma decisões precipitadas. Lógico, tem que ter filtro, você tem que saber o que você tá falando, o que você tá fazendo, o que você tá se informando, jogar aquilo que é inútil fora, tá? E reter aquilo que é bom. Beleza? Então, fiquem atentos, pessoal, a esses sinais, a esses sinais aqui no Brasil, tá? Porque a gente tá vendo vários, vários problemas sendo gerados aí, por esse, né, por esse rapazinho aí que está no comando aí do país. E a gente tá vendo várias movimentações da elite, pessoal, da elite, tá? Comandando aí os seus fantoches para a aceleração desse governo mundial, para a aceleração da agenda, né, dos controladores. Tá bom, pessoal? E quem vai sofrer é as pessoas ali, ó. Meu, trabalhador, o cara que levanta cedo, né, o cara que precisa ali do seu instrumento de trabalho, no caso, carro, uma moto, para fazer as suas entregas, né? Então, assim, cara, e a tendência, cara, é que as coisas fiquem mais difíceis, cara. Pra gente não falar outra palavra aqui, tá? Tem condições, cara? Se prepara. Pode se afastar dos centros urbanos? Vou reforçar mais uma vez, se afaste. Conversa com a tua família, conversa com os teus familiares, com a sua esposa, com seus filhos, não vai afetar a sua renda financeira, não é se enfiar no meio do mato, pegar uma barraca, é que nem largados e pelados, né, meu? Não é assim que funciona. É numa área rural, aonde você vai ter ali o teu sustento, não vai faltar nem pra você, nem para os seus filhos. Tá bom, pessoal? Tem condições? Faça isso. Não tem, Gustavo? Cara, a situação tá apertada. Meu, uma coisa eu falo pra vocês, deixe nas mãos do pai. Vai buscando o seu pão de cada dia, vai vivendo a sua vida, lógico, né, observando tudo que está ao seu redor, se informando, tem condições, cara, de comprar um pacote de arroz a mais, compra, estoca aos poucos, faça aquilo que está dentro das suas possibilidades. Não tem condições de sair das cidades, meu? Cara, pode ter certeza que o pai vai ver as suas intenções, tá? E eu tô reforçando essa questão, cara, várias vezes aqui no canal. Várias vezes. Eu tô dentro das cidades. Se eu tivesse condições, com certeza, eu me afastaria pra uma área rural. Não é se enfiar no meio do mato. E com certeza eu iria analisar se eu teria condições para manter a minha família. E aos poucos a gente ia aprendendo a a plantar, a cultivar o nosso próprio alimento, se desgarrando aí do sistema, certo? Aos poucos, pessoal. Eu não tenho condições? Eu tenho, né, ali tentado fazer um estoque de alimentos. Ah, Gustavo, eu não tenho condições. Cara, coloque nas mãos do pai. Ah, eu consigo só fazer a compra ali do mês. Tô apertado, tô desempregado. Cara, continue fazendo aquilo que está mantendo você ali de pé. Mantendo você condicionado a buscar o seu ponto de cada dia, meu. Porque o pai vai cuidar de você ali dia após dia, né? Também não adianta a gente dar um passo maior que a perna e depois a gente, ó, se lascar. Tá bom, pessoal? Então, assim, faça com discernimento, conversa com a sua família, veja se você tem condições, não faça nada na loucura, né, no desespero e etc. Não tem condições, como falei mais uma vez, reforçando, porque as pessoas acham, né, ah, o cara é isso, o cara tem condições, o cara não sei o quê, o cara quer ganhar dinheiro no YouTube, cara. Não é assim que funciona, pessoal. A minha renda não vem no YouTube. Minha renda, se eu não acordar cedo todos os dias e ir atrás do pão de cada dia, meu, tô ferrado. Tem pessoas que, né, graças ao pai, tem condições de ter um salário aqui da plataforma, né, de forma justa e etc. Mas tem pessoas que não tem, tem que levantar cedo e ir atrás do pão de cada dia. É assim que funciona, pessoal. Né, mas você não tem condições, cara, continua. Vai fazendo aquilo que está dentro das suas condições, que o restante o pai vai fazer por você. O pai vai estar com você até o final. E lembre-se, lembre-se, nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este plano físico, pessoal, tá? Nós não pertencemos a este plano físico, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Tudo isso daqui, ó, vai condicionar o povo a depender ainda mais desses fantoches, tá, pessoal? São fantoches, eles estão obedecendo ordens, tá? E com certeza a vida não só do brasileiro, mas da população mundial vai, com certeza, ter muito mais dificuldades. Tá bom, pessoal? Era isso. Muito obrigado a todos que chegaram até o final da estreia, aqueles que não puderam também, que o pai abençoe a todos vocês. Quem vai estar assistindo o vídeo posteriormente também, que o pai lhes abençoe, tá? Se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like, o seu dislike, né? Como você achar melhor. E você, que já está um bom tempo com a gente aí nessa caminhada, sempre reforça essa mensagem, porque vocês conhecem como que funciona essa plataforma, verifique a inscrição de vocês, vejam se todas as notificações estão ativadas. Gostou, como eu falei ali atrás, deixe o seu like, seu dislike, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que essas informações possam alcançar muito mais irmãos. Tá bom, pessoal? Pratique um engajamento orgânico. Gustavo, o que é isso? Engajamento orgânico é quando você faz todas essas etapas que eu acabei de falar agora aqui para vocês. Compartilhando, comentando após a estreia, deixando o seu like, deixando o seu dislike, comentando no chat ao vivo, isso dá um engajamento maior para os vídeos, né? E para o canal, o engajamento orgânico. Tem o engajamento da monetização, né? Que o YouTube quer ganhar, faturar o din-din deles, então eles automaticamente vão recomendando ali os vídeos para mais usuários aqui da plataforma e juntando com o engajamento orgânico, quando vocês praticam todas essas etapas, o canal também, ele dá uma turbinada, tá, pessoal? O YouTube começa a recomendar as informações que nós estamos passando aqui no canal, especulando os fatos para mais pessoas, tá bom? Beleza, pessoal? Ok? Né? E é aquilo que eu sempre falo, ah, Gustavo, eu não posso ser membro do canal, estou passando por dificuldades financeiras, cara, não tem problema. ajuda o canal fazendo essas etapas, compartilhando, blá, 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 já sabe, beleza? Eu não sou o dono da verdade, se aprofundem ainda mais nas suas pesquisas independentes, né? E entendam mais esses impostos que estão sendo cobrados sobre os combustíveis, tá, pessoal? Eles vão dificultar o acesso a pessoas mais humildes a esses combustíveis, tá? Pessoas que já têm dificuldades financeiras, né? Então, assim, eles vão fechar o cerco, eles vão fazer com que a população, elas dependam, com certeza, ainda mais da renda básica universal. Você não terá nada, mas será feliz. Esse é um dos objetivos dessas pessoas que servem ao adversário, tá bom, pessoal? Beleza? Ok? A Bíblia, a palavra, sempre será a verdade absoluta. Ela sempre vai nos manter conectados com o pai e com seu filho, Yahoshua, Hamashia. Se fortaleçam através da palavra, façam com que a palavra se enraize no coração de vocês, tá bom? E fiquem atentos a esses sinais, fiquem atentos às narrativas, as narrativas que estão sendo levantadas através dessas mídias, entre aspas, oficiais. Forte abraço a todos, shalom e até mais. Tamo junto, irmãos!